É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Pra satisfazer essa mulher Eu passo das tripas coração Pra ela sempre digo sim Pra ela nunca digo não Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora É preciso muito amor para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora Porque senão ela chora e diz que vai embora Diz que vai embora La 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 Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azul na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Flechas sorrateiras cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azul na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Flechas sorrateiras cheias de veneno Querem atingir o meu coração Mas o meu amor sempre tão sereno Serve de escudo pra qualquer ingratidão Galo cantou, galo cantou Às quatro da manhã Céu azul na linha do mar Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar É isso aí Vou-me embora desse mundo de ilusão Quem me vê sorrir não há de me ver chorar Da vó, a vó, a vó, a vó, a vó Pó, a vó, a vó, a vó Pó, a vó, a vó, a vó Não há de me ver chorar Coisinha do Pai 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 Vem amor, vem me trazer a paz O meu pobre coração já não suporta mais Vem amor, vem me trazer a paz O meu pobre coração já não suporta mais Ao passar dos tempos, passei sentir a sua ausência A saudade me apometa, me roubando a paciência Vem amor, vem me trazer a paz O meu pobre coração já não suporta mais Vem amor, vem amor, vem me trazer a paz O meu pobre coração já não suporta mais Vem amor, vem me trazer a paz Minha preta Eu ando calado Sofrido tal qual um samba canção E as dores que trago no peito Se perdem acordes no meu violão Me devolve o sossego, me faça um chamego Seu nego é quem quer Vem fazer em abraços O amor em pedaços Num canto qualquer Aprenda a viver Aprenda a viver Aprenda a viver, nega O mundo é bom mesmo assim Quem sabe viver, nega Não acha a vida ruim Me abrace, me beija, me leve pra outro lugar Me faça sentir no seu corpo flutuar Me abrace, me beija, me leve pra outro lugar Me faça sentir no seu corpo flutuar Esse pagode, malandro, é pra minha iaia Oh, iaia, eu vou fazer promessa e seguir o maria Deixa-me o padre nosso, se abre maria Para você ficar ao meu lado na vida Vou deixar o carteado e ficar ao seu lado o mais que puder Dizer para o mundo está aí a mulher Que o poeta sonhou em seus versos mais lindos Confesso estou amarrado, um homem apaixonado não vê sacrifício De hoje em diante vai ser meu ofício E fazer de tudo pra lhe ver sorrindo Oh, iaia, iaia, oh, iaia, eu vou fazer promessa e seguir o maria Deixa-me o padre nosso, se abre maria Para você ficar ao meu lado na vida Levo ao cinema o que há, que contigo eu não abro por nada no mundo Então logo posso voltar aos estudos, pra poder te dar uma vida melhor A casa está arrumada, toda preparada pra lhe receber Você que é meu doce, meu sonho, meu quê? Se não estou contigo eu me sinto tão só Oh, iaia, 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 oh, iaia, eu vou fazer promessa e seguir o maria Deixa-me o padre nosso, se abre maria Para você ficar ao meu lado na vida E se alguém mexer contigo é só falar comigo que eu chamo as falas Me larga e me deixe que eu mando as favas Você é só me e não vou aturar Podem dizer que a ciúme não faz mal Só quero respeito no amor A coisa mais linda que pra mim chegou Não quero que mexam com a minha, iaia, oh, iaia Iaia, oh, iaia, eu vou fazer promessa e seguir o maria Deixa-me o padre nosso, se abre maria Para você ficar ao meu lado na vida Oh, iaia, iaia, oh, iaia, eu vou fazer promessa e seguir o maria Deixa-me o padre nosso, se abre maria Para você ficar ao meu lado na vida Oh, iaia, iaia, oh, iaia, eu vou fazer promessa e seguir o maria Deixa-me o padre nosso, se abre maria Abre as asas sobre mim Oh, senhora liberdade Eu fui condenado Sem merecimento Por um sentimento Por uma paixão violenta emoção Pois amar foi meu delito Mas foi um sonho tão bonito Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas sobre mim Hoje estou no fim Senhora liberdade Abre as asas sobre mim Não vou passar por inocente Mas já sofri terrivelmente Por caridade Oh, liberdade Abre as asas sobre mim Por caridade Oh, liberdade Abre as asas sobre mim Oh, felicidade Quero saber se ainda posso contar com você Felicidade Oh, felicidade Quero saber se ainda posso contar com você Na flor da minha mocidade Eu lhe troquei por amor Sem pensar em sofrer Na flor da minha mocidade Eu lhe troquei por amor Sem pensar em sofrer Quero registrar Os meus cabelos prateados Como provas De tormentas do passado Quero arquivar O som agudo dos meus pais E aventuras mamãe Nunca mais Felicidade Oh, felicidade Quero saber se ainda posso contar com você Felicidade Oh, felicidade Quero saber se ainda posso contar com você Na flor da minha mocidade Felicidade Eu lhe troquei por amor Sem pensar em sofrer Na flor da minha mocidade Eu lhe troquei por amor Sem pensar em sofrer Felicidade Oh, felicidade Quero saber se ainda posso contar com você Felicidade Oh, felicidade Felicidade Quero saber se ainda posso contar com você Na flor da minha mocidade Eu lhe troquei por amor Sem pensar em sofrer Na flor da minha mocidade Eu lhe troquei por amor Sem pensar em sofrer Esta é a nossa homenagem a Paulinda Viola Um dos expoentes da música popular brasileira Era no tempo do rei Quando aqui chegou Um modesto casal Feliz pelo recente amor Leonardo Leonardo Tornando-se Meirinho Deu a Mari Hortaliço no pular Um pouco de conforto e de carinho Dessa união Nasceu um lindo varão Que recebeu O mesmo nome do seu pai Personagem central Da história que contamos neste carnaval Mais um dia, Maria Mais um dia, Maria Deixar em um amado Um bem gratidão Mostrando que não era uma boa companheira Eu vou boa separação Foi assim que o padrinho passou Acerto o menino gritou A quem deu-lhe toda a dedicação Sofrendo com uma grande desilusão Outra figura importante em sua vida Foi a fuma de parteira popular Dizia o que vencia de quebrando A viasta mais famosa do lugar Dizia o que vencia de quebrando A viasta mais famosa do lugar Havia Nesse tempo aqui no Rio Tipos Que devemos mencionar Chico Junca Era mestre em valentia E por todos se fazia respeitar O reverendo Amante da cigana Preso pelo vidrigar O justiceiro Homem de grande autoridade Que a frente dos seus gravadeiros Era temido pelo povo da cidade Luizinha Primeiro amor Que Leonardo conheceu E que Dona Maria A outro como esposa concedeu Somente foi feliz Quando José Manuel morreu Nosso herói Somente foi feliz Somente foi feliz Quando José Manuel morreu Nosso herói novamente se apaixonou Quando com sua viola Quando com sua viola Mulata vidinha Esta cinjala modinha cantou Se os meus suspiros pudessem Não Seus ouvidos chegar Verias que uma paixão Tem poder de assassinar Terias que uma paixão Terias que uma paixão Tem poder de assassinar Seus que uma paixão tem poder de assassinar Na comissão Seu irmão Da De De magia Em devaneio Em devaneio Sou levado para o reino Encantado Do carrossel Da infância E da fascinação Oh Que beleza A criançada Faz cantar a natureza Bicho papão Cucas assim pererê Boi da cara preta Feiticeira e boi da cara Bicho papão Cucas assim pererê Boi da cara preta Feiticeira e boi da cara Que lindo, que lindo É ver desabrochar As flores em bom floral No rio verde As irmãs virgens Aos homens vão encantar E a caipora A caipora Mulher Flecheira Perturbava com suas brincadeiras Dos domínios Dos domínios Dos orixás Percumbei O palácio imaginário De Oxalá E o povo Embalado em sua fé Entuando canções De candomblé E babá E babá Pai Oxalá A goie onibaba Diz aí gente E babá Pai Oxalá A goie onibaba E depois, depois Esplandece o infinito Acendendo a chama Da esperança Volta a ilusão De uma criança De um paraíso Sem dor Sem desamor Acordo Deste sonho De esplendor Evoluindo Evoluindo A goie onibaba A goie onibaba A goie onibaba Todo mundo O palácio Da infância E da vacinação Oh, que beleza A criançada Faz cantar a natureza Vixo papão Tu cansa se pererê Boi da cara preta Feiticeiro e boi tartá Vixo papão Tu cansa se pererê Boi da cara preta Feiticeiro e boi tartá Que lindo Que lindo É ver desabrochar As flores Em bom floral No rio verde As irmãs virgens Aos homens vão encantar E a caipora A caipora Mulher flecheira Perturbava Com suas brincadeiras Nos domínios Nos domínios Dos orixás Vivo um trem O palácio imaginário De Oxalá E o povo Embalado em sua fé Entuando canções de candomblé E babá E babá Pai Oxalá Agorrie Onibaba E babá Pai Oxalá Agorrie Onibaba O corpo A morte leva A voz A gente além A gente além da morte A gente além da morte A gente além da morte Que todos já Só aprende mais Que ajuda o mundo A viver em paz O corpo O corpo A morte leva A voz Some na brisa A dor Sobe pras trevas O nome O nome A obra Imortaliza A morte Vem os espíritos A brisa Traz a música Que na vida Que na vida é sempre A luz mais forte Que ilumina a gente Além da morte Vem a minha música Vem no ar Ouvindo a mistura A minha súplica Eu pensei Talvez não seja o citar Vem a minha música Vem se dar um pouco Mas mais nem mais E todos já Só aprende mais Que ajuda o mundo A viver em paz E todos já Só aprende mais Que ajuda o mundo A viver em paz Morar na chatuba É uma segurança Chatuba cidade modelo Preciso morar No lugar que ninguém Me perturba Ah, vou morar na chatuba Diz Preciso morar No lugar que ninguém Me perturba Aonde eu vou amor Ah, vou morar na chatuba Lá ninguém fecha a janela Porque não existe ladrão A polícia anda desarmada A polícia anda desarmada Apertando mão em mão Em todas as casas do bairro Tem sempre um jardim florido E as mulheres casadas Tem muito respeito ao marido Preciso morar Preciso morar No lugar que ninguém me perturba Aonde eu vou amor Ah, vou morar na chatuba Preciso morar Preciso morar Eita, chatuba No lugar que ninguém me perturba Ninguém me perturba Ah, vou morar na chatuba Os crioulos da chatuba Quando vão para a cidade Vão direto na delegacia Pra cumprimentar as autoridades O neguinho da chatuba Também saiu pra passear Achou um cordão de ouro E deixou lá no mesmo lugar Vou me mudar Preciso morar No lugar que ninguém me perturba Os crioulos da chatuba Não são fáceis Ah, vou morar na chatuba Tudo que eles acham É entrega, meu irmão Deixa o teu lá pra ver Preciso morar No lugar que ninguém me perturba Eu não é babu Ah, vou morar na chatuba Os caminhões de entrega Quando o calhão de atolar Os crioulos com inchada Correm logo pra ajudar Porque lá só tem gente boa Nunca deu mau elemento Quando o nego entra em cana Excesso de documento Preciso morar Preciso morar No lugar que ninguém me perturba Ela que eu vou amor Ah, vou morar na chatuba Chatuba não é barra Preciso morar Você acredita que todos moradores da chatuba Deixam as portas abertas, meu amigo Ah, só depois da meia-noite Vou morar na chatuba Até às cinco da matina O ladrão foi lá em casa quase morreu do coração O ladrão foi lá em casa quase morreu do coração Já pensou se o gatuno tem um infarte malandro e morre no meu barracão Eu não tenho nada de luxo que possa agradar o ladrão É só uma cadeira quebrada É só uma cadeira quebrada O jornal que é meu colchão Eu tenho uma panela de barro Dois tijolos como fogão O ladrão ficou maluco de ver tanta miséria em cima de um cristão Que saiu gritando pela rua Pega eu que eu sou ladrão Pega eu Pega eu Pega eu Pega eu Pega eu Não assalto mais um pobre Nem arrumo um barracão Por favor, pega eu 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 Lelê da cu que ele está no final Falando sozinho de bobo e ação Dando soco nas paredes E gritando esse refrão Pega eu Pega eu Pega eu Que eu sou ladrão Por favor, pega eu Pega eu Pega eu Que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre Nem arrumo um barracão Por favor, pega eu Pega eu Ih, rapaz, o cara tá em pneu Pega eu Rapaz, o rapaz, o rapaz, o cara tá em pneu Pega eu É só malandrão Pega eu Que eu sou ladrão Não assalto mais um pobre Nem arrumo um barracão Por favor, por favor, pega eu Pega eu Pega eu Pega eu Que eu sou ladrão Pega eu Pega eu Chega de tentar dissimular e disfarçar e esconder O que não dá mais pra ocultar E eu não posso mais calar Já que o brilho desse olhar foi traidor Entregou o que você tentou conter O que você não quis desabafar e me cortou Chega de temer, chorar, sofrer, sorrir, se dar De se perder e se achar E tudo aquilo que é viver Eu quero mais é me abrir E que essa vida entre assim Como se fosse o sol Desvirginando a madrugada Quero sentir a dor dessa manhã Nascendo, rompendo, rasgando, tomando meu corpo E então eu chorando, sofrendo, gostando, adorando, gritando Feito louca, alucinada e criança Sentindo meu amor se derramando Não dá mais pra segurar Explode coração Negue o seu amor O seu carinho Diga Que você já me esqueceu Pise Machucando Com jeitinho Esse coração Que ainda é seu Diga Diga Que o meu pranto é covardia Mas não esqueça Que você foi meu um dia Diga Que já não me quer Negue Que me pertenceu Que eu mostro a pouca molhada E ainda marcada pelo beijo ser Sinto A balada A minha calma Embriagada A minha alma Efeito da sua sedução Efeito da sua sedução Oh Minha romântica senhora tentação Não deixe que Eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Senti Senti tamanha emoção Será que o amor por ironia Deu-me esta fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição Não sei Não sei Quanto tempo esperando Meu amor me aprontando Pra você Pra você me enfeitei Me vesti de pureza Pois eu tinha certeza Que seria seu rei De você fiz meu samba Nas madrugadas cantei Peito cheio Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Peito cheio de alegria Com você na poesia Ao seu amor me agarrei Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu samba calado Não quer mais cantar Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu samba calado Não quer mais cantar Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu samba calado Não quer mais cantar Amei demais Não fui capaz De conquistar Coração derrotado O meu samba calado Não quer mais cantar Amei demais Olha aí malandro Vamos despertar Sabe a poética Que você tem adormecida Vamos esperá-la Mas diz com carinho Não me comprometem Olha a rima O negócio é rima Olha a rima Que dá Olha a rima O negócio é rima Perigosa É a rima Que dá Olha a rima O negócio é rima Olha a rima Que dá Olha a rima O negócio é rima Perigosa É a rima Que dá Menina namoradeira Gosta de beijo e abraço Depois fica reclamando Porque perdeu Olha a rima, o negócio é a rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é a rima, sem negócio é a rima que dá Doença que eu não conheço Eu chamo de burgunhanha Mulher que namora demais Todos dizem que é Adivinha o que ela é, adivinha Olha a rima, o negócio é a rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é a rima que dá A galinha quando bebe água Olha para o céu azul Pedindo que chova milho Porque tá cansada Chegou o caminho que errei O negócio é a rima, olha a rima Olha a rima que dá, olha a rima O negócio é a rima que dá Todo mundo rimando Se ele gosta é a rima que dá Rapaz que fala macio Que anda muito delicado Eu fico de olho nele O que pode ser Olha a rima que dá, olha a rima que dá Olha a rima que dá, olha a rima que dá Olha a rima que dá, olha a rima que dá Olha a rima que dá, olha a rima que dá Se ele gosta é a rima que dá Já cantei o meu pagode Todo mundo já ouviu Aquele que não bater pau mais Todo mundo, todo mundo, todo mundo Olha a rima, o negócio é a rima Muito bem, muito bem Olha a rima que dá, olha a rima que dá Olha a rima que dá, olha a rima que dá Tem chatuba, olha a rima que dá Ah, eu ia esquecendo Pega aí que tô ladrão Tem negócio é a rima, olha a rima Olha a rima, olha a rima que dá, olha a rima Tchau